Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS. Um avião pegou fogo após bater contra um caminhão durante a decolagem em um aeroporto de Peru. O acidente aconteceu na cidade de Lima na tarde desta sexta-feira, dia 18, e assustou quem estava no local. A aeronave estava pronta para decolar quando ela se chocou contra um caminhão. Logo em seguida, o avião começou a pegar fogo. Apesar do susto, nenhum passageiro se feriu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam no outro veículo. Rapidamente, os bombeiros foram acionados e combateram as chamas. Nas redes sociais, passageiros publicaram fotos e agradeceram o socorro. Quando a vida te dá uma segunda oportunidade, publicou uma pessoa. Segundo portais de notícias locais, um caminhão realizava serviços na pista quando ocorreu o acidente. O avião é da empresa Latam. Ele decolava na cidade de Calão, próximo à capital Lima, com destino à Juliaca, também localizada no Peru. A Latam Airlines Peru desempenhou seu plano de emergência, mobilizando todos os recursos humanos e físicos ao alcance para prestar assistência imediata aos passageiros e tripulação a bordo, informou a empresa nas redes sociais. Outras você tem, acessando o nosso site www.canalnbs.com.br Você que nos acompanha no Youtube, não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos. Um grande forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!